Fala, rapaziada! Beleza? Tá aí o Juninho, galera. Fala aí, rapaziada. E finalmente, rapaziada, voltamos com os vídeos de uma hora de jogo real que vocês estavam me pedindo muito, entendeu? Pra trazer jogo do Juninho. E ele voltou a jogar e eu voltei com esses vlogs. Então, rapaziada, já explode o like aqui nesse vídeo. Eu sei que gosto de ver o Juninho jogando, entendeu? Deixa o like. E, mano, se você sonha em ser jogador, entendeu? Se inscreva aqui no canal. Que vendo esses vídeos, mano, do Juninho sonhando, vocês vão se motivar muito a seguir na sua carreira. Obrigado, né, rapaziada? E o Juninho quer agradecer aí, mano, porque ele chegou 100 mil seguidores no Instagram, entendeu, rapaziada? Então, palavras de mim. Quero agradecer geral aí que me seguiu lá. Eu ganhei mais de 30 mil seguidores em menos de uma semana, tá ligado, rapaziada? É muito gratificante pra mim. Agradecer geral mesmo, de coração mesmo, tá ligado? Que me seguiu lá, que me deu a moral. E prometo não parar. Prometo continuar postando os bagulhos. E terminou me seguindo aí, rapaziada. E se Deus quiser, eu chego lá. É um caminho longo, um caminho difícil, mas eu tenho foco, eu vou ter perseverança, eu vou ter, se Deus quiser, a qualidade pra chegar lá na frente. É isso, rapaziada. Como eu falei, nesse vídeo aqui, vocês vão estar vendo o primeiro jogo de junho pelo Botafogo foi num clássico contra o Flamengo. Eles já tinham feito dois gols no Flamengo, entendeu? E hoje vai estrear aí no Botafogo. Mas antes de começar o vídeo, quero estar falando pra vocês da 1xbet, que está patrocinando esse vídeo. Pra quem não conhece, rapaziada, a 1xbet é um site de apostas esportivas e eles são patrocinadores de Barcelona, Liverpool, entre outros grandes times de futebol. E, mano, essa semana tem jogos de Libertadores, rapaziada. O Palmeiras, o Internacional e o Fluminense vão ser os times brasileiros que vão estar representando o Brasil na América. E o Fluminense vai jogar contra o Olímpio. Eu acho que o Fluminense vai ganhar, entendeu? E o Palmeiras também vai jogar contra o Deportivo, que é fora de casa. E esse jogo, na minha opinião, vai ficar empatado, rapaziada. E você que entende de futebol, mano, você que costuma acertar os resultados, bora lucrar, galera, entendeu? Faz a sua fézinha na 1xbet. O link pra você se registrar, vou estar deixando aqui no comentário fixado. Então passa lá. E você que gosta da gente, mano, você se registrando lá, usando o código que eu vou estar deixando aqui, você vai estar dando uma moral insana aí no canal, entendeu? Porque isso vai fortalecer pra gente conseguir renovar essa parceria, mano. Mas a gente precisa que você ajude a gente se registrando lá e fazendo um depósito. E no seu primeiro depósito, você pode estar ganhando um bônus de 100% no seu primeiro depósito, entendeu, rapaziada? Então se registra no 1xbet. Tamo junto e bora pro vídeo. Fala, rapaziada. Tamo junto sempre. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Olhe! Aplausos Olhe! 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 Aplausos 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 Não vai, não vai, não vai A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?